Música Boa noite, seja bem-vindo ao período noturno da Mostra de Profissões da Universidade Positivo 2017. Eu sou Thalita Brasileiro. E eu sou Nicole Smicelato. E aí Thalita, o que te lembra a anatomia? Grace Anatomy. Você gosta? Você assiste? Assisto, mas eu confesso que eu tenho um pouco de nojinho. Ah, eu também morro de nojo. Mas para quem não tem nojo, o Pedro Pinheiro, nosso repórter, foi lá conferir como que aconteceu lá na oficina de anatomia. Confira. Música O curso de medicina na Mostra de Profissões do Pedro 2017 promoveu uma oficina das 2h05 da tarde para mostrar um pouco mais sobre a biologia humana. A oficina para conhecer o laboratório de anatomia aqui da Universidade Positivo é uma das que mais chamam a atenção. Devido ao tamanho da fila que ocupou grande parte do segundo andar do Bloco Azul. Visitei a área de odonto uma vez e agora eu estou aqui para decidir o que eu vou ser, se eu vou ser dentista ou médica. Sempre bom você ver as coisas, se você está decidido ou não, mas eu acho que medicina é o que eu quero fazer mesmo. Primeiro eles entram e veem as peças aqui nesses armários, que é onde eles geralmente guardam as peças. Essas peças aqui são peças de plástico geralmente, assim, tudo artificial, então eles podem tirar foto, que é bem legal. E aí eles vão lá ver as peças cadavéricas. E aí eles têm uma aulinha lá de como as peças chegam aqui, o que precisa acontecer para o corpo chegar, que é bem legal. E daí depois eles podem ir para uma sala e a gente faz uma simulaçãozinha de como que acontece uma prova ou como que é uma aula. E eles podem até dar uma mexida nas peças também e ver como é que é mesmo, assim, que eles vão estudar no que vem se eles passarem. O laboratório conta com várias peças de plásticos e com oito corpos humanos, todos masculinos. Muito legal! Deu até a vontade de participar e esquecer um pouco do nojo. É mesmo! Mas agora vamos ouvir mais um pouquinho de música e logo, logo estamos de volta.